Oi, amores! Gente, antes de começar a parte que eu vou plantar as sementinhas com vocês, as sementinhas daquela orbeia que eu mostrei para vocês um tempo atrás, que eu protegi a cápsula de semente e tal, vocês me pediram para plantar junto com vocês. Então hoje nós vamos plantar, mas antes de começar eu quero mostrar o resultado. Eu plantei dia 14 de outubro e hoje é 10 de novembro, ou seja, tem um mês e quatro dias mais ou menos. Algumas já estão grandinhas, outras ainda estão nascendo, essas branquinhas aqui ainda estão nascendo, aqui tem alguma que ainda não soltou a sementinha, está nascendo e a sementinha ainda está grudada, como essa, essa e esses morrinhos aqui, assim, ó gente, é onde ainda vão nascer mais. Então a partir de agora eu não vou tampar mais a estufinha, vocês vão ver aí como que eu fiz a estufinha, eu não vou tampar ela mais e vou molhar cada vez que o substrato estiver seco e acompanhar o crescimento e tomara que cresçam todas e vinguem todas. Então fique agora com a outra parte onde eu vou mostrar para vocês como eu plantei. Beijos! Oi, meus amores mirabolantes! Gente, sabe o que é que vamos fazer hoje? Vamos plantar sementinhas dessa warne aqui, que eu mostrei para vocês outro dia, que ela estava com a cápsula, a cápsula já abriu, aqui tem um pedaço dela. Aí o que aconteceu, gente? Eu acho que porque o sol estava quente demais, minha liguinha arrebentou e minhas cápsulas quase voou, minhas sementinhas. Olha como que elas são, porque que elas voam, elas voam? Ela tem tipo um algodãozinho, tá vendo? Aí o vento vem e leva elas. Olhem! Então vamos plantar uma estufinha de garrafa pet. Eu peguei aqui a garrafinha, cortei um pouco acima dessa primeira listra aqui de baixo e a parte de cima um pouco abaixo dessa listra, um dedo e meio mais ou menos, para ela encaixar com a outra. Aqui eu coloquei meu substrato, aqui tem três colheres de substrato e três de areia. Eu uso o substrato da Forte, é isso aqui, ó, gente. Ele vem assim e a areia eu peneiro. A areia grossa, a parte fina eu faço artesanato e o que fica na peneira, que eu peneiro com essa peneirinha aqui, ó. O que fica na peneira é isso aqui que eu uso no substrato. Tá cheio de lixinho aqui na minha areia. Então vamos lá. Metade substrato, metade areia. Eu tô achando isso aqui pouco, vou colocar mais uma colher de cada. misturamos. Precisa de luva não, viu, gente? Eu tô com essa luva aqui é porque eu acabei de pintar minha unha, então, para descer dura pelo menos um dia. Normalmente eu não uso luva para fazer isso, não. Olha a cápsula aí com a liguinha, tão vendo? Vou tirar as sementes, olha. Vou tirar todas elas. Olha como que ela fica lá dentro, ó. Um montão de sementes, tá vendo, amores? Ó, muita, muita. Vou colocar ela em cima do substrato. Com cuidado para não voar. Se der um ventinho nessa hora, amores, adeus. Eu coloco com as... A sementinha tá pregando na luva. Bem, acho que já estão todas aí dentro. Bem, quase. Deixa eu ver se ficou alguma, não. Já entrou todas. E agora eu vou peneirar o substrato em cima. Já tem um pouco dele aqui peneirado. O mesmo substrato grosso, gente. Só que por cima eu vou jogar ele peneiradinho, assim. Cobrimos toda a semente. Essa camada, eu gosto de fazer ela mais fininha. Bonitinho, né? Beleito. Acho que vou peneirar mais um pouquinho. Para cobrir bem nossa sementinha. E agora eu vou borrifar a água aqui em cima. Esse substrato é a primeira vez que a gente molha, gente. A água não entra bem, mas é só a primeira vez. Não precisa furar. Por quê? Porque eu não vou molhar muito isso aqui. Tá vendo? E agora vamos tampar a nossa estufinha. Ele dá um pouquinho de trabalho, às vezes, para encaixar. Tem que ter um pouquinho de paciência. Porque tem que entrar a parte de cima dentro da de baixo. E, às vezes, complica um pouco, mas vai, viu? Vamos lá, vamos lá. Vou deixar no lugar com sombra, com bastante claridade. Aí a garrafinha vai suar aqui. Enquanto ela estiver suando, gente, gente, não precisa molhar. Se um dia vocês olharem e não tiverem umas gotinhas de suor, vocês vão dar uma borrifadinha. E vamos acompanhar o crescimento. Pois bem, amadinhos, é assim que eu planto as minhas sementinhas. Vim compartilhar com vocês. E é tudo o que temos para hoje. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo, queridos. E até o próximo vídeo, queridos.